Mafalda Castro tentou a sua sorte nos Morangos-Açúcar e nos Ídolos, e a ser vergonhoso. Mafalda Castro é uma das principais apresentadoras da TVI, e embora tenha começado a dar os primeiros passos em televisão em 2016. Quando era adolescente, a comunicadora tentou a sua sorte em diferentes castings tendo acabado por se arrepender. Nas redes sociais, Mafalda Castro partilhou um excerto do podcast que tem com o namorado, Rui Simões, e contou que tinha tentado ser uma das atrizes dos Morangos-Açúcar e também uma das concorrentes do Ídolos. Inscrevi-me no casting dos Morangos há muitos anos e inscrevi-me no Ídolos também e nunca fui. Começou por contar, admitindo que teria sido um erro se fosse. Uma coisa é cantar tipo em casa, ambiente controlado, agora num ambiente que não consigo controlar. Eu não consigo cantar, contou. Rui Simões ainda disse que isso poderia ser algo trabalhado. Na altura não tinha ninguém para me ajudar a trabalhar, eu não ia trabalhar aquilo para o Ídolos. Tinha 15 anos e achava que era a próxima Mila e Sairas. Ia ser ver vergonhoso. Graças a Deus que eu não vi o e-mail deles a aceitar a minha candidatura, concluiu. Na legenda publicação brincou com a situação, como assim já tenho 28 anos e ainda não sou a próxima Mila e Sairas. Explicações O namorado respondeu-lhe, para mim, és... O namorado respondeu-lhe, para mim, és... O namorado respondeu-lhe, para mim. O namorado respondeu-lhe. E отправou-lhe. Obrigado.